Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Jason Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar. Iremos resolver as questões da Banca Consupan do concurso de Jaguaratama, tá bom? Concurso esse que aconteceu no último final de semana, dia 21 de abril de 2024. Banca Consupan sempre com questões de matemática, né, que amedrontam o público, tá certo? Eu espero que as nossas aulas aqui no nosso canal ajudem você a estar compreendendo melhor essa banca e você ter êxito gabaritar, tá certo, pessoal? Hoje o negócio é gabaritar para a gente garantir a vaga, não tem para onde correr, tá bom? Após a vinheta, a resolução de quatro questões que caíram nessa prova desse concurso, eu espero ser bem claro e você entender e compreender, tá bom? Nos enviaram essa prova, beleza? Terra arriscada, eu vou dar um jeito aqui de ficar bem bacana para a gente. Solta a vinheta e já já a resolução das questões para você aqui no YouTube. Beleza? Inscreve no nosso canal, curta, comenta, compartilha, venha interagir conosco aqui no YouTube. Vamos lá? Dada a sequência numérica, 1, 3, 4, 7, 11, 18x. Assinale a alternativa de qual é a soma de todos os seus sete termos, né? Ele quer que eu some, ele quer que eu tenha soma, tá certo, gente? Ele quer que eu faça uma soma aqui, certo? Vamos lá. Lembrando que é a prova, né? Do jeito que a gente recebeu, a gente colocou aqui, tá bom? Vamos tentar aqui, só deixar um pouquinho mais clara aqui a tela para a gente fazer essa questão, né? Pagar esses rabiscos daqui. Beleza, beleza, beleza? Vamos nós. Então, ó, o que é que a gente pode observar de cara aí a respeito desta? Isso que ele nos mandou aqui. O que é que a gente pode pensar de cara, ó? Vamos lá. Deixa eu pegar meu lapicinho aqui. Ora, para ter sido o 4, pessoal, ele somou 3 mais 1, 4. Para ser o 7, 3 mais 4, 7. Para ser o 11, 7 mais 4, 11. 11 mais 7, 18. Então, ele está somando o quê? Os dois termos anteriores. Então, x aqui vai ser o quê? O valor de x. Ele vai ser a soma de 18 mais 11. x vai ser 18. mais 11. x será igual a 29. Beleza? Beleza, x é igual a 29. O que ele quer saber? A soma dos termos. Ele quer que eu some 1, mais 3, mais 4, mais 7, mais 11, mais o 18, e mais o x, que é 29. Ele quer que eu some esses números. Eu efetue essa soma, né? Então, ali, 8, 15. 15 mais 11, 26. 15 mais 11, 26. 15 mais 11, 26. Aí, você pega 26 mais 18, mais 29. A gente vai achar como resposta 73. Então, aqui, ó. A pessoa riscou foi tudo, né? Para evidenciar a sua resposta. 73 e tem B. De novo, mais 3, 4. 4 mais 4 é 8. 8 mais 7 é 15. 15 mais 11 é 26. 26 mais 18, mais 29. A gente vai achar 73, tá bom? Beleza? Questão tranquila, né? Sempre tem que cair dessas questões de raciocínio, lógico, da banca com o SUPAN. E você fica atento, né? Me perguntaram, professor, o que é que mais cai? Paz, resolva as provas anteriores, segura na mão de Deus e vai, porque a banca é bem imprevisível. Não tem para onde correr, não, tá bom? Se você tiver alguma questão da banca com o SUPAN, a gente sabe que, às vezes, as questões vêm por foto, por xerox, enfim, chega de vários modos para a gente. Você pode nos deixar lá no Instagram, no direct do Instagram, está aqui aí em cima, ó. Matematicando na aula. Manda para a gente as questões, tá bom? Essa prova tem apenas 4 questões. A gente vai resolver todas elas aqui no canal. Questão 12 da prova. De Jaguaretama, interior cearense, tá bom? Um grupo de 8 pessoas está sentado em uma fileira. Assinale a alternativa que indica quantas maneiras diferentes podem sentar-se, né? Ora, a gente tem a questão de permutação, a permutação de 8. Isso aqui vai ser o quê? 8 fatorial. Beleza? 8 fatorial. O que é que a gente faz aí com 8 fatorial? A gente vai decrescer o 8 até 1, ó. 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Professor Jackson, vai obter que número, ó. A permutação de 8 vai ser o quê? 40.320. Então, tem a alternativa correta. Essa questão, sim, de fato, é o item D, tá bom, gente? Item D. 12 item D. Beleza? Lembrando mais uma vez que a questão 11 foi o item C. Questão 11 foi o item C, tá bom? Lembrando mais uma vez, deixa o teu like, curta, comenta, compartilha. Tem aqui o nosso perfil do WhatsApp, né? Se você tiver questões também, quiser aulas particulares, conversa com a gente. Você vai entender um pouquinho da nossa proposta, tá bom? Questão 12. Questão 13, né? Melhor dizendo. Questão 13. Geometria, né? A gente tem aqui, ó. Em um triângulo equilátero de lados medindo 10 cm, assinale a alternativa que dica a altura desse triângulo, considerando o valor de 1,7 a raiz quadrada de 3, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, né? Que tem riscado na prova. Os enviados, tá bom? Pra ficar bem... O nitinho, né? O nitinho aqui no Ceará é o quê? O feio arrumado. Então, acho que é um feio arrumado também. Chama, né? Pronto. Então, vamos desenhar o triângulo equilátero, beleza? Desenha aqui o triângulo. Triângulo equilátero, os três lados têm a mesma medida, né? Os três lados vão ter a mesma medida. Então, vamos desenhar esse triângulo equilátero, certo? Então, bora lá. Pronto, meu filho. Tá bom aqui. Deixa eu voltar aqui. Vai e volta nesse programa. Ele é muito bom, viu, pessoal? Aqui é o Drawboard, né? Que assiste lá da Paraíba. Professor, eu uso esse programa. Acabei curtindo um pouquinho ele. Tenho usado bastante aqui nas nossas aulas, né? Pronto. Ele quer saber a altura, né? Então, tá aqui. O triângulo equilátero, ele tem todos os lados com a mesma medida. E a questão, graças a Deus nos disse, que mede tudo o quê? 10 cm. Então, aqui é 10, aqui é 10 e aqui embaixo é 10. Aqui é a altura. A altura vai ser perpendicular aqui à base, ó. E vai dividir ao meio. Então, aqui é 5. Pronto. Pra descobrir agora, pessoal, a altura eu aplico o critério de Pitágoras. H ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Vai ser hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa aqui, ó. Tá oposto ao ângulo de 90 graus. 10 ao quadrado. Então, o que é que eu tenho? H ao quadrado, mais 5 ao quadrado, é 5, vezes 5, dá 25. Igual a 100. Beleza? H ao quadrado será o quê? 100, né? Permanece lá e o 25 vai subtraindo ou diminuindo. Então, o que é que nós temos aqui, ó? O que é que a gente tem aqui? Beleza? Deixa eu subir um pouquinho aqui. É que nós vamos ter 100 menos 25, dá 75. Então, você tem o quê? Que H ao quadrado é igual a 75. Isso implica, meu povo, que H vai ser a raiz quadrada de 75. 75. Ok? Você brinca comigo se eu fizer isso aqui, ó. O H e 75 eu vou fazer com 25 vezes 3. Você pegar o calculador agora e multiplicar 25 vezes 3, ou manualmente, que eu aconselho, dá 75. Qual desses tem raiz quadrada? 25. Então, tiro a raiz, fica 5 raiz de 3. Só que o camarada disse o quê? Que a raiz de 3 é 1,7. Então, H vai ser o quê? Que é a altura 5 vezes 1,7. Está no texto, pessoal. 1,7 vezes 5 dá 8,5 centímetros. Cm. Item B de bola. Beleza? Questão baça, questão bacana. Curta, compartilha, tá bom, gente? Aí, ó. Deixa teu like, certo? Espero que eu tenha te ajudado aqui nessa questão. Você talvez não tenha feito um pouco medo dela, assim, apavorado. E aqui nosso canal vai ajudar. Tá bom? Marca aí o item B nessa questão. Certo? A próxima questão agora, ó. Questão 14. Questão número 14. Certo? Deixa eu... Acabiscar aqui também. É questão 14, certo? O livro é assim. Para agilizar processos judiciais, oito processos deverão ser distribuídos entre três magistrados. O primeiro deve receber quatro processos. O segundo e o terceiro, dois processos. A assinada alternativa que indica quantas maneiras a distribuição poderá ser realizada. A questão de distribuição, ele falou o quê? Combinação. Então, primeiro, ó. Você tem uma combinação de oito. Quatro, né, ó. Oito processos, vai ser B4. Aí, já foi usado quatro. Você não vai contar mais com oito. Perdeu quatro. Então, vai ser o quê? A combinação de quatro. E ele vai receber dois, ó. Já usou dois ali. O último vai ser um, né? Praticamente, só tem uma opção de escolha, né? A combinação de dois, dois, né? A combinação de dois, dois. Então, você escreve aí. Vezes a combinação de dois, vírgula, dois. Pronto. Aí, vamos lá. Combinação de oito, quatro, né? Que a gente vai ter aí oito fatorial, aplicando direto a fórmula, tá bom? Lembrando que a fórmula é essa aqui, ó. C, N, P é N fatorial dividido por P fatorial que multiplica N menos P fatorial. Essa fórmula que a gente está utilizando. Então, fica oito fatorial que multiplica o quê? Quatro fatorial. Aí, oito menos quatro, quatro fatorial. Beleza? Aqui, ó. É quatro fatorial. Aí, quatro menos dois dá dois, né? Dois fatorial vezes dois fatorial. E aqui fica o quê? Dois fatorial, né? Zero fatorial vezes dois fatorial. Tá certo? Vezes dois fatorial. Acho que está um pouquinho para o lado aqui para você ver, ó. Dois fatorial, tá bom? Beleza? Vezes dois fatorial. Eu sei que está cortando ali, tá bom? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom, só para você compreender o que a gente está fazendo. Pronto. Acho que ficou melhor aqui, ó. Dois, né? Vezes dois fatorial. Zero fatorial, um, dois fatorial. Aí, vamos lá. Vou colocar um pouquinho mais para a esquerda, tá bom? Para não perder esse espaço que a gente tem aqui do zoom. Então, oito fatorial, ó. Terminando aqui a nossa conta, né? Finalizando aqui. Deixa eu fazer desse lado aqui. O que é que nós vamos ter, ó. Você vai decrescer o oito, né? Oito até o quatro. Oito vezes sete, vezes seis, vezes cinco, vezes quatro. Bom, aí, aqui, ó. Esse quatro fatorial, eu vou decrescer até o um, né? O quatro vezes três, vezes dois, vezes um, vezes o quatro fatorial. Posso eliminar esse quatro com esse quatro, né? Já, já. Vezes aqui, ó. Aí, fica quatro, vezes três, vezes dois fatorial. Certo? E aqui, ó. Você tem dois fatorial, né? Vezes o dois fatorial. E aqui, pessoal, vai dar um, tá bom? Já a gente já tem como resultado é um. Ok? O último aqui, da minha esquerda, vai dar um. Tá bom? Vai dar um. Vamos lá. O que é que eu posso fazer? Quatro vezes dois é oito. Então, eu elimino com esse oito aqui, né? Eliminei o quatro. E o três elimina com esse seis aqui, que dá dois. Então, eu tenho o quê? Duas vezes cinco dá dez. Duas vezes cinco dá dez. Beleza? Eliminei com seis aqui o três, deu dois. Duas vezes cinco dá dez. Dez vezes sete, eu tenho setenta. Certo? Posso eliminar esse aqui com esse aqui. E aqui, ó. Dois fatorial é dois. Quatro dividido para dois dá dois. Fica duas vezes três. Seis. Seis vezes um. Quando eu multiplicar isso aqui, a gente vai ter o quê? Quatrocentos e vinte. Quatrocentos e vinte. E tem a, como diria o tigurico de abaistado, né? A de amor, professor. Melhor, né? Tá certo, gente? Questão bacana. As questões aí do concurso de Jaguaretama, tá bom? Me corrijam se tiver errado o nome. Banca com Supana, 2024. Tá bom? Espero que você tenha compreendido, entendido. Curta, comenta, compartilha. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. E nos ajude aqui no YouTube, tá bom? Conto com você. Obrigado por sua participação. Essas são as nossas redes sociais para contato, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Na descrição desse vídeo tem o nosso canal do Telegram. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Torne-se membro caso queira. Beleza? E até a próxima aula. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho